Oi gente, tudo bem? Bom dia, ohayou gozaimasu. Deixa eu ajustar aqui. Primeira live de 2020. Akemai teome de togozaimasu, katoshima yoroshiku. Onegaishimasu. Feliz ano novo pra todo mundo. Já estamos no dia 8, mas parece que foi ontem que foi virada. Passou muito rápido, principalmente que ontem começou a semana do Nihongano. Estava aqui já respondendo um monte de mensagem que deixaram no vídeo. Se você perdeu esse vídeo, tá aí no link aqui em cima. Se inscreva pra você ter acesso a essas quatro aulas. Então vai ter aula teve ontem, hoje, amanhã e sexta-feira também. Então são vários assuntos que eu falo de como tudo começou, né? Quando eu cheguei aqui no Japão em 2008, fui visitar alguns lugares que eu morei. Tá de pé ainda os dois que eu morei. E aí então, falo sobre os erros também, quando a gente aprende japonês. A gente quer aprender, a gente sabe como. Então a gente dá o nosso jeito. E nem sempre é o melhor jeito, que foi o que aconteceu comigo. E na segunda aula, falo um pouquinho sobre uma metodologia bem legal que você pode aplicar nos seus estudos. E colocando em prática, a gente vai ter uma aula realmente de japonês na semana do Nihongano. E depois, no dia 4, como que é possível a gente juntar a nossa rotina corrida com o estudo do japonês. Como fazer isso. Então são várias coisas na aula da semana do Nihongano. Se inscrevam, porque é só essa semana. Se você perdeu essa semana, não adianta depois vir no meu inbox que não vai ter mais. Então é só essa semana. Então tá lá o link, se inscrevam. E vamos pro nosso assunto de hoje. Olha o tamanho dessas coisas aqui, gente. Ano passado eu fiz essa, acho que foi uma das primeiras lives também. Falando sobre calendário, gente. Porque são tantas opções. Você vai assim numa livraria, na loja Tokyo Hands. Tem muitas opções de calendário. E um com, sabe, tem a peculiaridade de cada um. E é muito legal. Eu queria compartilhar com vocês os que eu achei mais legal. Tem um que é mais ou menos parecido com o que eu já mostrei aqui no ano passado. Porque eu acho que foi um dos que teve mais comentários. Então eu vou mostrar um parecido novamente. Vou só mudar a câmera aqui. Só um pouquinho. A gente precisa espelhar. Bom dia, pessoal que tá assistindo. Boa noite, pessoal do Brasil. Tá lento. Vamos ver se eu consigo mudar. Ah, foi. Ok, Eloise. Bom dia, Rosângela, Evandro. Vanessa. Se você gostou de... Alguém já assistiu a semana, o episódio 1? Aí coloca aí nos comentários se você assistiu. Eu tô vendo aqui os comentários, tá muito legal. Gente, eu vou começar com um que eu fiquei apaixonada. É muito lindo. É simples, mas ele é lindão. Olha essa obra de arte aqui. Eu vou mostrar com detalhes, mas olha só pra vocês verem. Ele é um pouquinho grosso porque ele é vazado aqui. Ele é relevo. Mas olha isso aqui na sua parede, gente. Eu amei. Fala se vocês gostaram também, porque às vezes eu fico assim... Ah, que lindo. Mas assim... Tá bom. Tá. O que tem de mais? Ah, Fabiana assistiu. Obrigada, Fabiana. Então, olha só, gente. Tem aqui os meses, né? Claro. A função do calendário é mostrar os meses. Mas ele coloca de uma forma linda os eventos principais de cada mês. E esse ano é o ano do ratinho, né? Já contou um calendário... É... Calendário chinês? Zoológico. Zoológico. O Zodíaco. Aqui é o... Quando a gente come... Eroma aqui em fevereiro. Março, que é o dia das meninas. Aqui abriu... Não sei exatamente o que posso... Sakurás. Aí o maio, dia dos meninos, dia das crianças. Então, assim, tem eventos. Tipo, a época da chuva. A Sagawa, né? Essa plantinha aqui que as crianças levam pra casa pra poder... Cuidar da plantinha em casa. Então, tipo, verão, uma cerveja aqui. Sabe aqueles negócios tipo matsuri. É, fogo de artifício. Então, cada um tem... E, gente, é muito bem feito. Tá vendo que tem até uns brilhinhos aqui? Esse... Essa ilustração aqui... Esse aqui... Essa nuvem, ela é feita tipo de um algodão aqui. Não sei se dá pra ver esses detalhes de perto. Gente, isso aqui é a coisa mais linda. Um calendário bem bonito. Ele custou 1.300 ienes. Né? É um... Pensa que é uma alvorinha de arte que você vai tocar no seu parede. Eu achei que ficou muito legal. Fiquei apaixonada por ele. Esse aqui foi o primeiro. Depois... Vou mostrar os grandões primeiro. Esse aqui também eu acho fantástico. Eu nunca tinha visto esse tipo de calendário no Brasil. Se tiver, gente. Se alguém tiver no Brasil e você conhece esse tipo de calendário, coloca aqui pra mim também. Eu já morei no Rigatilha 10 anos atrás. Assistiu? Pois é, Evandro. A maioria dos prédios já tá inativa. Mas o finalzinho lá já tá em pé ainda. Mas vai ser demolido. Porque é muito antigo, né? Isso daí. Então, olha só, gente. Qual que é a diferença desse calendário com o calendário normal? Que ele é um calendário da família. Ele é, né? Isso aqui é pra quatro pessoas. Quatro pessoas aqui. Aí, tinha de cinco pessoas. Eu já vi também de três pessoas. Então, se você tem uma família de quatro, né? Você vai vendo aqui de acordo com quantas pessoas. Se você não sabe ler, provavelmente aqui você vai conseguir ver que tem quantos espacinhos tem. E sabe que é isso, gente? Tem todos. Isso aqui é janeiro, né? Janeiro todos os dias de janeiro aqui. Olha, ele vem escrito dos dois lados. Pra você não se perder. E aqui você coloca o nome. Aqui tá escrito o quê? Né? O tolosan. A mina. Aqui mina seria de todo mundo. Então, o que que todo mundo vai fazer? Aqui, todo mundo junto. Tipo, passeio pra tal lugar. Então, é todo mundo? Então, você coloca aqui. Quando é só algum compromisso do pai. Quando é só um compromisso da mãe. Quando é só um compromisso da filho um, filho dois. Então, crianças que estão na escola. Às vezes tem eventos da escola de uma criança. Senão, a outra criança é outro dia. E tem o pai. Ah, tal dia eu vou fazer tal coisa. E não precisa de janta. Tal dia a mãe vai tomar café com não sei quem. Então, assim. Tem muitas coisas que vai de acordo com cada pessoa da família. Então, isso aqui fica lá na sua parede. E cada um olha. Tal dia eu vou pra casa de tal fulano. Então, coloca aqui o seu Yotê. O seu compromisso. E todo mundo fica sabendo. Onde estão os filhos? E as mães também. Porque é muita coisa pra gente lembrar. Então, tá aqui. Alguma coisa. Algum vencimento. Vencimento de alguma coisa. E tinha muitos estilos. Desse de família tem um monte. Principalmente de Kiarakuta. Tinha do Mickey. Tinha do Minion. Tinha da Hello Kitty. Tinha de monte. Um monte de Kiarakuta. Eu comprei um simplesinho aqui. Esse foi 900 ienes. Todos eles eram 900 ienes. Mesmo esse sendo do Mickey e da Minnie. Então, tem uns que é maior, assim. Tem outros que é um pouquinho mais curtinho. Aí você vai ver o seu estilo. Né? Ok? Preciso disso. Estou esquecida. Nossa, eu também. Eu preciso anotar tudo. E eu tenho os três calendários. Bom dia. Depois que eu assisti o vídeo. Vocês tem calendários pendurados na parede. Não trazem. Boa sorte. Vibração. Daí em diante. Tem um na geladeira. Olha que legal. Não ouvi falar disso, não. Mas, né? Eu também sempre fico, assim, ouvindo os comentários. Aqui em casa a gente não tem na parede. Porque não tem nada na parede aqui de casa. Se vocês forem ver. O marido bloqueia tudo. Tipo, não pode pôr as coisas na parede que é alugado. Bom, aí vamos lá. Esse calendário aqui, ele não é pra colocar na parede. E ele é um calendário de 100 mil ienes. Ele é um calendário tipo choquim. Que você vai fazer poupança. Então, quem quer já começar agora, poupar um dinheirinho e chegar em dezembro com 100 mil ienes dentro dessa caixinha aqui, tem outras opções também. Às vezes tem 60 mil, depende, né? Tem vários tipos desse calendário. Que aí você junta 500 mil, 120 mil, 60 mil. Então, tem vários preços aqui de quanto que você vai ter no final. Aí, como é que você faz esse tipo de calendário? Eu vou mostrar. Como é que você vai juntar 100 mil ienes dentro de um calendário? Ele vai mostrar todo o passo a passo aqui pra você. Esse aqui eu mostrei ano passado, o Fujisan. Era em formato do Montefuji. Esse aqui é em formato de uma... De uma... deixa eu tirar aqui. Sem arrebentar com as coisas. Porque vai pro sorteio. Então, ok. Consegui. Ele é formato de uma maletinha. Olha só. Ele é esse daqui. Esse aqui que eu comprei. Então, assim, tem vários formatos. Esse aqui eu mostrei ano passado. Será que quem ganhou esse calendário no sorteio conseguiu juntar isso aqui? Esse aqui era pra juntar 170 mil ienes. Então, você vai vendo 120 mil, 200 mil, 170 mil, 50 mil. Então, você vai vendo o estilo que você quer. E principalmente, né? O quanto que você tá disposto a colocar na caixinha ali todos os dias. Porque ele é um calendário desse jeito aqui, ó. Você vai montar a sua caixinha, né? Vai montar seu cofre, sua caixinha. Caixinha de viagem, assim. Ai, quero viajar no final do ano. Então, vamos juntar a partir de agora. E aqui... E aqui tem o calendário, né? Mês de janeiro, aí fevereiro, março, abril, você vai tirando. E cada dia aqui, você tem um valor. Por exemplo, no dia primeiro, você tem que colocar 400 ienes aqui dentro. No dia dois, você tem que colocar 300. No dia três, 150. No dia quatro, 250. Hoje, dia oito, você teria que colocar 200 ienes. Aí aqui, você coloca 100 ienes no dia nove. Mas tem um verdinho aqui embaixo. Ele tem 100 ienes no verdinho. O verdinho tá dizendo 5 mil ienes. Cincão aqui dentro. Aí, aqui eu acabei de ver. Quando você coloca esses verdinhos, o extra, você consegue juntar 160.350 ienes. Então, assim, se você quer dar aquele gás, você comprou esse aqui, mas, sei lá, recebeu algum bônus, alguma coisa, você quer colocar um pouquinho a mais, você pode colocar pra juntar um pouco a mais também. Então, esse tipo de calendário, assim, eu acho que é muito legal de você deixar em casa. De repente, os filhos ajudam os filhos que já estão trabalhando, né? Que moram juntos. Cunhada. Põe todo mundo pra fazer uma vaquinha ali. Pra, de repente, fazer uma ceia ou fazer algum passeio diferente no final do ano, no início do ano que vem. É bem legal. E, por último, quero mostrar pra vocês esse aqui que eu também amei. Ele não é bem um calendário, mas ele mostra as datas também e eu achei muito fofo. Muito, muito, muito fofo. Pra quem gosta de gato, então, é tudo com ilustração de gato. Então, aqui tem... Aqui é o dia 1º de janeiro. Então, tem até dia 31 e 30 de dezembro do ano passado. Então, cada dia tem uma ilustração diferente. Então, são 365 ilustrações diferentes que você tem aqui. Aí, eu vou abrir pra mostrar direitinho. Vamos supor que você tem alguma agenda ou você tem algum diário, tá fazendo algum diário. Então, você tem esse calendário, você coloca ele assim, ele vai ficar de pé, né? Ele vai ficar, tipo, hum, aqui, hum, assim. E aí, então, você tira. Eu vou tirar dia 30 de dezembro aqui. E ele é todo com cola. Então, você tira ele aqui e você cola aonde você... Olha a parede. Cola na onde você quer colocar, na sua agenda, né? Tipo, sei lá, esse dia aqui. Então, você cola. E ele é inteirinho com colinha. Então, não fica aquele negócio com a labinha, assim, sabe? Saindo. Ele é inteirinho. Então, tá aqui dezembro, dia 30, tal coisa. Então, se você quer, às vezes, fazer um diário, que é um caderno e você quer colocar as suas datas ali. Ou então, você tem alguma agenda de recados que você precisa colocar. Ó, tal dia, tal coisa. Então, dá pra você montar o seu próprio, né? Fazendo desse jeito aqui. Cada vez que você tira, mostra um depois. Dia 1, 2, 3, 4, 5. Aí, o 6 daqui. Aí, você tira esse daqui. Vai estar o 7, o 8, o 9. Então, cada vez que você tira também... Nossa, que desenho que vai aparecer embaixo. Eu achei bem fofinho. Esse custou... Esse aqui foi meio carinho, hein? Não sei se... Ah, não tem o preço aqui. Mas ele custou mais de 1.000 ienes. É meio caro. Eu achei e falei... Nossa! Deixa eu tocar aí, né? Eu não vou achar agora de... Olha só o tanto de coisa que tem que mostrar esse mês. E mais esse aqui. Eu tenho muita coisa por vir ainda. É... Deixa eu... Ah, dá... Gente, é em torno de mil e pouquinho. Esse daqui, né? Do... Aqui também. Deixa eu ver se tem o preço nele. Porque às vezes tem o preço. Mas não tem, não. Mas em torno de... Ah, aqui, ó. Achei. Esse aqui foi 2.000. 2.090, né? Eu olhei assim e falei... Nossa! Eu vou comprar porque é muito diferente. Que eu quero mostrar pra vocês. Mas eu achei, né? Meio carinho. É isso, gente. Na sexta-feira agora... Olha o bagunça que ficou aqui. Cheio de calendário. Cadê o meu calendário de lives? Monte a sua agenda. Quem gosta de agenda... Não perca a próxima live de sexta-feira. É... Muitas agendas pra mostrar pra vocês. E agendas que você vai montar. E eu vou mostrar também o meu diário. O diário que eu comecei a fazer esse ano. Um diário de 3 anos. Vou explicar melhor também na sexta-feira. Tá bom? É isso, gente. Um bom dia pra vocês. Que seja um dia muito agradável. Muito produtivo. E a gente se vê aí na próxima sexta-feira. Aqui no Portal Minha. Ou então na semana do Nihongando. Aí, se inscrevam no link. Tá bom? Mata, né? Bye, bye.